Bem-vindo mais uma vez na nossa cozinha. Eu sou a Natália, eu sou a Rose e hoje a gente vai preparar uma tábua de frios. Tá bem rapidinho de fazer e ó, tá aqui. Ótima dica pro Natal. Vem com a gente! A gente comprou as ervas pra gente temperar e enfeitar, os frios, as frutas, os queijos e vamos montar a nossa tábua de aperitivos. Os pães, o chancliche, que é um queijinho árabe, é como se fosse uma ricota. E você pode temperar ela na hora que fica mais gostoso. Não tem glúten e nem lactose. Vai amassando assim o chancliche. Você pode regar com azeite porque é um queijo seco. É, se não rega não fica gostoso, vai ficar tipo um patê de azeite com chancliche. Vou colocar um mix de pimentas, tomatinho picado e ele tá sem semente que é pra não formar água. Vou te colocar também, não muita, mas um pouquinho assim ó, de cebola crua. É hora da cebolinha. E prontinho, agora é só colocar num recipiente que você vai levar na mesa pra servir com torradinha. A gente comprou esse tortano de linguiça, porque a gente tava com pressa hoje, mas a gente tem receita no blog pra fazer esse pãozinho em casa. É bacana a gente cortar, porque se a gente deixa só assim inteiro, fica tão lindo que as pessoas ficam com receio de mexer e não comem. Vai colocando aí na tábua aberto. E não tem muita regra, ó, tá vendo? Você coloca os pães conforme você achar bonito. Coloca umas alturas, uma ervinha pra decorar, um patezinho no meio. E aqui na frente eu vou colocar as torradinhas e esse pão já cortado, que é pra convidar as pessoas a se servirem. A gente gosta de fazer a nossa tábua de frios, não só com frios. Acho que pra ficar gostosa e completa, tem que ter uma salada fresca, umas frutas secas, um patezinho pra acompanhar. Daí você monta o prato, uma saladinha, um pate. A gente vai fazer essa salada caprese. Sim, olha aqui, ó, nossa caprese que a gente tá montando. Um chancliche, uma burrata, que é quase um pate, né? Tomates. Aqui tem, então, anjericão, azeite, pimenta, sal. Se quiser menorzinha, menor. Eu acho que assim ao meio fica ótimo. Posso de temperar separado a moçarela de búfala do tomate aqui, porque o tomate, ele solta água. E se a gente colocar tudo junto, ele perde essa cor branquinha, sabe? Fica uma coisa mais aguada. Eu viro um pouquinho o pote aqui e coloco o nosso tomate. Tá vendo? Mais ou menos na metade. E aqui na outra metade, eu vou colocar a nossa búfala. Na nossa tábua, a gente pega os elementos maiores pra distribuir, porque assim fica mais fácil depois pra encaixar os pequenininhos. Então, primeiro, a gente colocou a nossa salada. Escolhe o lugar onde você quer colocar. Agora, a gente vai colocar os nossos queijos, que a gente separou. Só que a gente não vai colocar inteiro, né? Porque senão não dá vontade de comer. Então, a gente vai cortar meio inteiro e umas fatias. Uma parmesão, que é pra convidar as pessoas a se servirem. O nosso parmesão, a gente coloca ele inteiro e coloca umas fatias juntinho. Aí, o brie, a gente pode cortar no meio, porque senão fica muito grande. Também não é gostoso comer tão grande assim o brie. Vou cortar quadradinho pra gente ter outro tipo de corte na tábua. Mas você corta como você preferir. A gente preferiu colocar eles assim, ó. Como se fossem barquinhas, florzinhas, não sei. Encaixando entre os queijos. Acho mais bonito do que chapado. É. Ele baixo, sabe? Faz volume, ó. Acho que fica lindo. Aí, a gente pega um verdinho. Pega um alecrim ali, mãe? Vou pegar lá. Já fez com salame, o alecrim, o parmesão, o brie. E aqui, eu acho que fica muito bem uma fruta. E a uva serve de apoio, tá vendo? Pro presunto de parma, pra copa. Os queijos grandes, depois as frutas. E aí, a gente vai encaixando nos cantinhos. A copa, o salame. A copa, os salgados. A gente corta o frigo. Que eu acho que fica lindo e combina muito bem. Então, quando eu assar o espacinho, a gente vai comendo junto. Olha que delícia, ó. Fazer uma bolota de cream cheese. É um outro aperitivo muito legal. E a gente pegou o que a gente tinha aqui em casa. Eu untei a minha mão com um pouquinho de azeite. E eu vou colocando aqui no meio. Pra dar o formato. Que bolinha. E aí, a gente faz como se fosse um brigadeiro mesmo. Uma maneira diferente de servir o cream cheese. E com o crocante no meio. Muda tudo. Eu vou sentir esse cheirinho. Eu vou sentir o que eu vou fazer. Eu vou sentir o que eu vou fazer. Fala, não sei. Fala.